Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo super, super, super pedido desde que eu falei que eu sou dona da Shop Bella. Eu tenho recebido inúmeros pedidos para falar sobre isso, sobre como começou, como é que foi abrir um negócio tão nova. E eu decidi aproveitar a oportunidade de ir aqui amanhã, no caso hoje, que é quando vocês estão vendo esse vídeo. Dia 26 de junho a Shop Bella completa 3 anos de vida. Então, nada melhor do que comemorar esse dia contando para vocês a história, como começou, enfim. Bom, deixa eu explicar para vocês. Em 2011, no início de 2011, em janeiro de 2011, eu prestei dois vestibulares, um para a faculdade federal e outro para uma faculdade particular. Eu não passei na federal, e no dia em que eu vi que eu não havia passado na federal e que eu tinha passado só na particular, eu falei para o meu pai Pai, eu quero trabalhar. Então, no mesmo dia em que eu vi que meu nome não estava na listão da federal e que estava na da particular, eu decidi trabalhar porque eu não queria que meu pai pagasse faculdade sozinho. Isso eu tinha 17 anos, tá? Isso foi em janeiro de 2011. Eu comecei a trabalhar com o meu pai, eu nunca tinha trabalhado na minha vida, então meu primeiro emprego foi com 17 anos. E eu comecei a trabalhar com o meu pai, eu primeiro comecei assim meio que no administrativo da empresa, porque eu não tinha nenhuma experiência, né? E aí depois eu comecei a me meter em outras coisas e eu me descobri vendedora, então eu comecei a vender. E meu pai, ele tem uma distribuidora. Então eu comecei a vender, ele vendia através de televendas para todo o estado. Tá. A minha mãe, ali pelo meio do ano, maio, junho, ela começou a assistir os vídeos da Alice Salazar. A Alice estava no começo, ainda não tão no começo, acho que eu devia ter um ou dois anos de blog, ou um ano, não sei. Ela começou a assistir os vídeos da Alice e se encantou. E aí a gente marcou um curso de auto maquiagem com a Alice. Até então, gente, o único contato que eu tinha com maquiagem eram as maquiagens que eu pegava da minha mãe, porque eu não tinha maquiagem nenhuma, assim, eu não passava, eu não tinha dom pra isso. Eu não nasci pra isso e simplesmente não era pra mim. E aí a gente fez um curso com a Alice. E quando ela viu que meu pai tinha uma distribuidora de cosméticos, que meu pai tem uma distribuidora, só que ele vende pra lojista. Daí o lojista vende pro consumidor final. Ela falou do lápis toque de natureza, que era um lápis que ela gostava muito, que ela usava muito, vocês se lembram, né, antes dela lançar o lápis dela, ela usava só o lápis toque de natureza. E aí, quando ela viu que meu pai tinha uma distribuidora, ela falou que tinha o contato da fábrica do lápis toque de natureza. Porque ela achou que meu pai pudesse vender e tal. Só que daí tinha um problema. O Brasil inteiro queria aquele lápis. E meu pai não tinha como vender pro Brasil inteiro, porque o meu pai, ele é distribuidor no Rio Grande do Sul. Então, veio a ideia, veio aquela coisa, assim, que tava, assim, já existia, óbvio, mas tava, acho que, bombando muito mais, porque acompanhou muito o crescimento dos blogs, essa coisa de loja virtual. E aí veio essa coisa da loja virtual. E aí foi que nasceu a Shop Bella. No começo, eu falei que queria, né, e, claro, óbvio, eu tinha 17 anos, então no começo eu tive total super apoio dos meus pais. Como eu tenho até hoje, eles são, assim, meus guias. Porque eu não sou, eu tenho 20 anos, né, gente, eles têm muito mais que 20 anos, então eles têm muito mais experiência com isso. Então, eu pensei nisso, a loja virtual é o jeito que a gente tem pra vender pro Brasil inteiro. E aí a Shop Bella começou, a Shop Bella nasceu no dia 26 de junho de 2011. Com a gente, sem saber nada, com... Eu não entendi absolutamente nada de maquiagem, não sabia como é que funcionava o e-commerce, se meu pai não sabia, minha mãe não sabia. Então a gente começou, assim, meio que no escuro. E, claro, que a ajuda da Alice foi extremamente importante, porque primeiro ela nos indicou um produto que todo mundo queria. Então foi incrível, até hoje ela é, assim, extremamente importante, ela faz parte da história da Shop Bella. E aí foi indo. A gente começou a loja com o Lápis Toca de Natureza. E a gente comprava super pouquinho, porque a gente achava que, meu Deus, a gente vai comprar e não vai vender. E a Alice indicava, então, acabou vendendo muito, assim, a loja cresceu super rápido. Mas a gente começou com o Lápis, e eu coloquei alguns produtos que meu pai vendia na distribuidora. E aí o tempo foi passando, a gente foi procurando outros fornecedores, aí, nisso, era só eu e minha mãe. Tá, mas no começo, quem é cliente da Shop Bella desde o começo, saiba que era tudo feito por mim e pela minha mãe. Desde atendimento via telefone, via e-mail, embalagem, separação de pedido. Gente, era assim, a gente não tinha noção. A gente mandava paleta embrulhada em papel pardo. Óbvio que a paleta ia chegar destruída na casa da pessoa. Óbvio. Só que a gente não tinha noção disso, porque a gente não sabia como o correio funcionava. Assim, passamos por várias coisas, óbvio, né? Dificuldades e até aprender como é que funciona o negócio. E aí foi indo eu e minha mãe até que o negócio cresceu e eu me vi na frente de um negócio, porque, apesar da ajuda, era eu quem tocava, assim, era eu quem tinha ideias de fornecedores, era eu quem ia atrás das coisas. A minha mãe só me dava suporte porque eu não conseguiria fazer tudo sozinha. Entende? Eu não conseguiria separar, conferir, tudo sozinha. Então é muito importante a gente ter essa ajuda no início, né? Porque eu comecei muito nova. E aí a Shop Bella cresceu. Aí veio a nossa parceira maravilhosa, a Luciane Ferraz, que veio também super no início da Shop Bella e também faz extremamente parte da história. Ela e a Alice Salazar são assim... Elas fazem parte do alicerce da Shop Bella porque elas são pessoas maravilhosas, são extremamente confiáveis. Então a gente tem a nossa loja com pessoas que são confiáveis, vocês entendem, né? Quem conhece sabe o que eu tô dizendo. Então foi isso. A Shop Bella cresceu, a gente foi indo atrás de fornecedor, a gente procurava ter o que a Alice usava, o que a Luciane usava e a gente foi aumentando o mix de produtos. E aí vieram várias pessoas, Minha mãe saiu da Shop Bella e aí eu fiquei no comando. Bom, então... A Shop Bella sempre teve meninas, né? Como funcionárias e sempre foi muito engraçado porque eu sempre fui muito mais nova do que as minhas funcionárias. Imaginem. Eu sou pequena, eu tenho cara de criança, eu sou mais nova. Imaginem como é... ser chefe, enfim... de pessoas mais velhas. É bem engraçado. Mas hoje é super tranquilo. E assim, gente, vocês me pediram pra contar a história, a história é essa, a Shop Bella começou porque a gente teve a sorte de encontrar um produto que todo mundo queria. Mas não foi só isso, não foi ser a sorte, foi a dedicação, foi a nossa entrega pra que esse negócio desse certo. Eu tô ficando emocionada, tá? Me desculpem se eu chorar. porque a Shop Bella acabou se tornando, assim... A minha vida é o que eu passo o dia inteiro na Shop Bella e aí eu tô sempre no celular olhando, ai, tem que olhar o Instagram, será que tem alguém precisando de ajuda? Então, assim, é muita dedicação, muita, muita, muita dedicação mesmo. A Bruna que tá lá comigo todo dia, sabe, a gente passa poucas e boas lá. Perrengues? Não é nem perrengues, é tipo assim, ai, quando acontece algum problema, sei lá, se um pedido vai errado, ou quando o correio perde, a gente se preocupa, sabe? A gente se preocupa em mandar tudo com muito carinho, porque quem é cliente da Shop Bella sabe como a encomenda vai, né? A gente, assim, é um presente, a gente quer que tu esqueça que tu comprou. Assim, é como se tu simplesmente estivesse sendo presenteada. Então, a gente tem muita preocupação e, assim, eu abri mão agora da minha faculdade por causa disso. Eu vou trancar a faculdade porque eu quero me dedicar à Shop Bella, mas, assim, quero poder trabalhar tranquila porque eu não podia me dedicar 100% ao trabalho nem ao estudo porque, né, a gente sempre tem que se dividir. E eu, no momento, escolhi a Shop Bella porque, realmente, gente, é a minha vida. Eu não sei se um dia eu vou, assim, meu blog vai crescer tanto ao ponto de ser o meu trabalho em tempo integral, mas, assim, eu digo pra vocês que a Shop Bella realmente é a minha vida e, assim, é um bebê que eu cuido e, enfim, essa é a história, tá? E agora as dicas que vocês me pediram dedicação. Dedicação, empenho, abrir um negócio novo não é fácil. Eu acho que quem consegue abrir um negócio, assim, totalmente sozinho, como, por exemplo, eu abri um negócio com 17 anos, mas eu tive o suporte dos meus pais. Eu não sei como é abrir um negócio totalmente sozinho com essa idade. Eu acho que daí tu precisa ter uma ideia muito boa, tu precisa ter dinheiro, tu precisa ter alguém, algum investidor que acredite na tua ideia. E, independente de qualquer outra coisa, é dedicação, sabe? e vou dizer pra vocês que abrir uma loja virtual é muito fácil, tá? Existem diversas plataformas disponíveis aí na internet, algumas são grátis, outras são pagas, tem um preço, tem um custo, tem vários tipos de custo, né? Desde as mais sofisticadas, que daí custam super caro, tem as mais simples, que são mais baratas. E é fácil, eu não vou dar aqui, não vou dar uma aula pra vocês de como abrir uma loja virtual, mas não é difícil, tu tem que ter o teu produto em estoque, porque tu não pode vender uma coisa que tu não tenha em estoque, a não ser que seja algum tipo de produto por encomenda, ou, de repente, sei lá, um artesanato, um brinco que a pessoa compra e aí tu vai produzir, mas enfim, tu tem que ter o estoque. Uma loja virtual, ela é assim, a pessoa não tá indo na loja física, ela tá indo no teu site, então teu site tem que ser bonito, tem que ser organizado, tu tem que ter as informações dos produtos, tem que ter a imagem boa. É só vocês pensarem assim, quando vocês se perguntam, eu quero abrir uma loja virtual, o que é preciso? Pensem em qual é a preocupação, o que uma loja precisa ter pra que vocês confiem nela, pra vocês comprarem. Vocês vão comprar numa loja toda feia, que não tem um telefone disponível, que não tem um CNPJ disponível, que as imagens são feias, que não tem descrição de produto? Vocês não vão comprar numa loja assim. Então, quando, se vocês quiserem abrir uma loja virtual, vocês têm que fazer aquela loja que vocês adoram comprar. Sabe? É exatamente esse tipo de ambiente virtual que vocês precisam criar. Então, assim, eu indico muito, quem quiser fazer uma loja virtual, indico muito, porque o caminhar da economia, da questão de de e-commerce, é muito favorável. É só que vocês perceberem como as lojas físicas estão migrando pra internet. Por exemplo, existem lojas de eletrodomésticos, enfim, não vou citar nomes, né, mas, enfim, que na loja tem, sei lá, 10 produtos. E aí, tu vai no site, tem mil produtos. Sabe? Então, eu indico muito, eu acho que quem tem vontade de fazer, quem tem um produto legal, quem conhece fornecedor legal, vale a pena abrir uma loja virtual, mas tu tem que se dedicar, tu tem que ser confiável. A pessoa, quando ela compra na internet, gente, é uma relação, assim, de total confiança, porque ela tá pagando, porque ela vai pagar antes de ter o produto. Quando tu vai na loja, tu paga pra loja, e em seguida tu já tá com teu produto na mão. Quando a pessoa compra na loja virtual, não. Ela paga, ela dá o dinheiro dela, e aí só depois de, sei lá, 5, 10 dias é que ela vai receber o produto. Então, realmente, é uma relação de confiança que se estabelece entre ti, a loja, né, e o teu cliente. E é isso que eu tenho tentado fazer nesses 3 anos de Shopvela, criar uma relação de confiança, onde o meu cliente sabe que qualquer problema que possa existir, independente de qual for o problema, vai ser resolvido. Eu nunca vou ficar com o dinheiro do meu cliente, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é dele. Se eu não tiver como mandar o produto, sei lá, não importa o que aconteça, o dinheiro dele ele vai ter de volta. Tá? Me desculpem se eu não tirei, assim, as dúvidas, mais, assim, como abrir uma loja virtual, porque não é a ideia do vídeo, a ideia do vídeo mais é contar a história da Shopvela, e falar pra vocês que é fácil abrir uma loja virtual, que precisa ter um produto, ou um tipo de produto, por exemplo, um segmento cosméticos, como é a Shopvela, e tu precisa, claro, ter noção de que vai ter uma logística, que precisa embalagem, e tudo mais. Eu posso, se vocês quiserem, então me deixem saber, fazer um post no blog falando sobre isso, ou então, de repente, até um vídeo, uma coisa mais didática, falando sobre isso. Tá? Então, se vocês quiserem uma videoaula com abrir uma loja virtual, me deixem saber o que eu vou procurar fazer pra vocês. E eu também queria falar outra coisa, eu queria agradecer, gente, agradecer, assim, ó, do fundo do meu coração, todas as clientes da Shopvela, todas as pessoas que de alguma forma já se envolveram com a Shopvela, todos os meus amigos que super me apoiam e que criam apelidos pro Shopvela, assim, não é fácil, tá? Eu tive que abdicar de muita coisa pra ter a Shopvela, tive que deixar muita coisa de lado, já sofri muito com estresse, com pressão, porque não é fácil tão nova, sem nunca ter trabalhado direito, ter toda essa pressão, assim, em cima de ti. Então, eu queria agradecer do fundo do meu coração todos vocês que de alguma forma fizeram parte, as clientes, né, que são a Shopvela, vocês que fazem a minha Shopvela, a nossa Shopvela existir, e agradecer, agradecer mesmo por tudo, e não só as clientes da Shopvela, mas vocês que estão me assistindo, que de forma alguma eu esperava que eu ia ter esse retorno tão lindo e tão rápido, assim, sabe, gente que me acompanha desde o primeiro vídeo, sempre comentando, gente, vocês não têm noção de como vocês estão me fazendo feliz, de verdade, assim, de verdade, vocês não sabem como vocês estão me fazendo feliz, eu tô assim, realizada, com cada comentário que eu vejo, eu fico assim, ai, que vontade de gravar 30 vídeos pra elas, pra fazer tudo que elas estão pedindo, porque elas são tão legais comigo, e, óbvio, o canal é pequeno, por isso que eu não tenho gente falando mal, mas, é legal que eu não tenha um comentário ruim, eu só tenho um comentário bom, e quando é crítica, é crítica construtiva, é, melhora a luz, melhora a posição da câmera, ai, gente, vocês assim, ó, tão sendo demais comigo, sem palavras mesmo, me desculpem pelo vídeo cumprido, não vai ter muito o que editar, porque eu só falei, enfim, então, eu só queria deixar essas palavras aqui, muito, 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 obrigada, muito obrigada, por serem tão queridas comigo aqui no canal, por estarem me acompanhando, por estarem me ajudando, por estarem me apoiando nessa minha ideia de teu canal, de teu blog, e tu, que é cliente da Shop Bella, e que faz a minha loja existir, muito obrigada por fazer parte do meu sonho, por fazer meu sonho possível, e é isso, eu espero que venha mais 50, 100, 200 anos de Shop Bella, e quem não conhece a loja, é só acessar o site, shopbela.com.br, e é isso, gente, muito obrigada, e até o próximo vídeo, tchau!